Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso, ele não quer compromisso, e na minha casa é perigoso. Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso, ele sabe o seu coração. Ai, Tetê, olha só, Tetê. Deixa eu falar. Não, peraí, Tetê, você requebrando desse jeito assim, tu me dá até taquicardia, né? Calma. Sabe onde eu tava? Fui lá na Erika Brotos fazer a marquinha do biquíni, que eu sei que você gosta. Aqui, tu vai me levar hoje pro pagode do Vidiga, né? Tão certo quanto dois latão a cinco real. Ô, bestalado! Aqui, ó, já desmarquei com todos os meus contatinhos. Por causa de quê? Porque eu quero dar uma moral pra tu. Mas que contatinhos são esses aí, Tetê? Ei, bobe, é contatinho. É o contato, tu contata, nós contateremos, é os contaterão. É meus contatos. Eu e tu sabemos que eu tô livre pra ter meus contatos. Ó, Tetê, olha só, tô decepcionado. Pra mim, eu era o único nessa tua lista aí. Você tem que aceitar. Vai ter que ser assim. O Tizinho me ensinou que a gente tem que ter os contatos com a gente. Se a gente não fizer isso, vocês não dão valor. Mas, Tetê, eu sempre te tratei como uma deusa. Mas é pouco. Da última vez que tu me levou pro pagode, eu fiquei em pé o tempo todo. Minhas varizes estavam como? Gritando? Isso foi uma coisa isolada, né, Tetê? Só tinha ingresso pra pista, né? Eu vou te levar pra um camarote, confia. Eu já dei mancada contigo, Tetê? Várias vezes! Várias vezes! Eu tenho até lirta. Lirta? Lirta de álgebra analfabética. Quer que eu fale pra tudo? Fala. A. Chega atrasado. B. Bola fora. C. Sem noção. E ciumento. Mas sem noção é com S, Tetê? O sem noção é de quem, merda? Tá bom, tá bom. E D? Tem de D também? B. Gostosinho e gostosinho. Ah, eu já gostei. Porque eu achei que você só ia me esculachar, né, Tetê? Não, a gente esculacha. Mas a gente dá carinho também. Mas os esculachos eu quero mais tarde. Nós dois aonde? Lá naquele camarote. Aí eu quero que tu me esculaches. Eu vou fazer uma promessa pra você, Tetê. Eu vou fazer... Olha, vou arrumar um camarote especial pra você. Vai ter banco, vai ter poltrona, vai ter sofá. Pra você sentar onde você quiser, entendeu, Tetê? E o melhor, cercadinha de latinha. Ei! Ó. Geladinha? Geladinha. Eu vou subir porque eu vou se lavar. Ai, que maravilha. Aqui. Eu vou me depilar pra tudo. Ele é safá, não é uma corpina, é carinhoso. Ele faz mal gostão, ele é castal gostão. Ele não quer compromisso e na minha casa é perigoso. Olha, com o pão dormido a gente faz o quê? Milagre. Ai, que delícia. Com licença, dona Jô. Ô. Nossa. Mas que cheirinho delicioso. São os pães dormidos. E eles acordaram? Não, senhor. Ó, eles viraram receita. Eu fiz pudim de pão, eu fiz farinha de rosca, eu fiz torradinhas fininhas, deliciosas. Ai. Ai. A senhora é tão fininha, a senhora é tão deliciosa, maravilhosa. Ressuscitadora de pão dormido. Ai, seu velho, o senhor é assim. O que eu posso dizer? Ai, o senhor é uma figura divertidíssima. Você acha mesmo, dona Jô? Certeza. Então, já que você acha, eu queria te fazer uma pergunta. Você quer casar comigo? Como assim casar com o senhor, seu velho? Não, não, não. Eu falei errado. Você quer ir no caviar comigo? Caviar. O baile do Copacabana Palace, eu queria ir. Ai, o meu subconsciente acabou se antecipando. Não, calma, seu Hélio, calma. O senhor, seu subconsciente. Ai, baile do Copacabana, do caviar. Então, fala pro seu subconsciente que baile do caviar é uma coisa e casamento é outra. Claro, completamente. Tá vendo, seu subconsciente, baile do caviar é outra coisa. É, eu já falei com ele. Mas e aí, aceita? Seu Hélio, desculpa se eu ser direta, mas tô achando que o senhor tá com muita expectativa com esse nosso encontro. Você tá fazendo uma leitura errada da minha pessoa. Expectativa, eu tô... Ih, expectativa zero. É? Mas e aí, você quer ir? É, posso pensar só um pouquinho? Claro que pode. Eu acho que as pessoas precisam pensar mesmo. Eu vou até deixar você bem relaxada pensando aqui e eu vou ficar aqui esperando ver se você decide, tá? Sem pressão. Mas aí, você tá me deixando constrangida. Eu gostaria de pensar um pouco sozinha. Tá bom, dona Jo. Sozinha. Eu vou até embora, então eu vou me arrumar, porque há oito horas a gente vai estar aqui e vai ter champanhe, vai ter luz no carro, a limusine vai pegar a gente oito horas, tá bom? Você é um cavaleiro, um cavaleiro. Sem pressão, vê se decide, tá? Tá bom. As flores só vai ser suas se você for comigo. Tá bom. Mas sem pressão, fica à vontade. Tá, que segura.